Olá tudo bem bem-vindo a mais um vídeo de ASMR e esse vídeo é especial para as pessoas que não conhecem o ASMR e também para as pessoas que têm dificuldades para sentir o ASMR ou mesmo não sentem o ASMR. Então através desse vídeo eu quero proporcionar vários gatilhos, vários arrepios, várias sensações boas através de movimentos com as mãos, alguns objetos que eu separei aqui para você e este vídeo também é óbvio que é para aquelas pessoas que sentem o ASMR. Então eu espero que vocês curtam, relaxem, deixa aquele like para mim que super me ajuda aqui no engajamento, um comentário, tá? Qualquer comentário, um coração ajuda muito aqui no engajamento. Então você que está aí me assistindo e quer dormir, 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 dormir. Você está buscando soninho, 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 soninho. Eu quero te relaxar através do ASMR que vai desenvolver várias sensações, sensações no seu corpo, no seu couro cabeludo. Eu espero muito que você sinta, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muitas pessoas adoram, adoram o som de boca, 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 os movimentos com as mãos, a voz suave ou a voz sussurrada, 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 sussurrada. Então sinta cada movimento aqui deste vídeo, cada som, cada gatilho, mentalize coisas boas, mentalize coisas boas, positividade, joga para fora a sua raiva, a sua angústia, as suas frustrações, joga para longe, para longe, para longe, para longe, sussurrada. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você, vai ajudar você a relaxar, 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 relaxar. Eu vou estar utilizando agora o pincel. É um dos queridinhos das pessoas que amam o ASMR. E aí, com o pincel na tela. Imagina como se esse pincel estivesse tocando no seu rosto. No seu nariz agora. Na sua bochecha. Nos seus olhos. Nos seus olhos. Seus olhos, seus olhos. Sinta essas cerdinhas, essas cerdas vazias no seu rosto. Você é muito bonito. Você é muito bonita. Lembre-se muito de se valorizar. Valorize-se. Você é importante. Você é importante. Eu trouxe aqui também. É uma latinha de café. Eu achei o som dela muito bom. Muito satisfatório. Eu espero que relaxe você. Mais vamos com esseニó mano. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. O que você acha desse som? É satisfatório pra você? Tá com cheirinho de café ainda. Vamos lá. 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 Vou tirar o anel. Eu tenho um pouco. Vamos lá. 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 Venда. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Vamos lá. esse sol. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha sentido algum arrepio, tá? Deixa aqui embaixo qual foi o gatilho que você mais gostou, o que você mais apreciou, tá bom? Eu espero você aqui mais vezes. Se inscreve aqui, se você tá me assistindo e ainda não é inscrito. Eu espero que tenha relaxado. Eu vou apagar. E a gente dorme, 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 dorme.